Por então criança, Alessia Gillespie, sequestrada por um homem chamado Harry Mason. Sem palavras da polícia, local de sequestro desconhecido. Artigo de um jornal da velha Sainte-Rio, Alessia Gillespie. Morta em 5. Está ligada ao caso corrente? Ao ser investigado, prioridade baixa. Usando o codinome Heather, os vizinhos não sabem o nome real. O que ele está escondendo? Mané Cartomante. O jogo, fala que já é o final. Esse eu já não aguento mais. Mais um quebra-cabeças. Provavelmente aqui eu já sei que deve ser para usar o sapato. Vamos ver a cabeça de boneca na branca de neve. E tem um espaço para trás. A fotografia é no chão. O que é isso? Mas algo está errado. Oh meu Deus. O que é isso? Só piora, mano. Só piora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Talia foi quem disse isso, disse que aquela garota era um demônio, que ela pegou minha filha para não ser confiço, mas isso não é totalmente aceitável, quero dizer, mas aparece pode enganar, quando eu vi aquela foto no corão do hospital eu pensei, aquela garota se parece com a minha Cheryl, é por isso que me sinto assim, de qualquer forma algo não está normal, não virá nada de bom nisso, mas não posso pensar nela como um demônio, é minha imaginação ou eu sinto pena dela, porque eu sinto como se ela estivesse procurando alguém para ajudá-la, Cheryl é o que importa para mim, todas as outras coisas podem esperar até que eu traga de volta, há uma data e uma assinatura, 17 anos atrás, assinado por papai? . . . . . . . . . E o sonoro é pico! Como eu amo! Como eu amo! Drogo, fala que já é o final por favor! Meu Deus, não! 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 Quando 13 vezes contam 4, você morrerá por sua maldição. Se você quiser escapar, só há uma saída, matar antes que você seja morto. Você será salva pela tua. Eu vou morrer. 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 Tchau, tchau. Viu certo? Tchau, tchau. 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 Nossa, clube. Tchau. Acabou, né? Tchau. Tchau. Nossa, mano. Essa trilha sonora, puta que caiu. Pronto, minha munição acabou. Tchau. Tchau. Seria melhor para eu mesmo morrer, apesar de tudo não há do que ter medo. Aquela criança, quando eu penso na dor infinita que ele irá prazer quando nascer, decidi que no lugar do sofrimento da crueldade que eu suportei naquela sala horrível. Eu gostaria de dar uma morte mais pacífica para eu mesmo. Por que eu resisto? Nunca pensei em eu mesmo como uma tola. Olha isso. Acho muito estranho esse chamado desde que você sou eu. Mas o que significa? Afinal, não pensamos iguais. E também não me lembro dessa sala horrível. O jogo já pode acabar, já. Manchado pelos... Manchado pelos... Desse mundo. Mantemos... Nossa... Somente vocês no curso das feiras. Toda manhã, tá? Eu não vou ler essas coisas, pessoal. Porque é bem... Então pausem o vídeo e leiam, tá, pessoal? Eu sei que... Tem muita gente que... Ah, é bobagem. Essa questão é apenas um jogo. Mas eu tenho minha religião. Então... Sobe, enfim. Mentira. A questão é bem rápido. Não. O que é que é que é? Estou cansado. Ok. Deve ser o final. Cláudinha... Como você chegou aqui? Chegando Foi o Vincent, não foi? Ele te trouxe aqui? Quando ele vai parar suas provocações? Mas está tudo bem Atrair você até aqui também serve aos meus propósitos Cheque mate Ainda não A hora ainda não chegou A hora em que todos serão perdoados de seus pecados Quando o paraíso pelo qual tanto sonhamos chegará Depois do juízo e da condenação, uma eternidade de bênçãos Oh, Alessa O mundo que você queria está próximo Eu não quero nada disso Você não Alessa Seu verdadeiro eu Mas eu sou Alessa Minha pequena Cláudia Minha querida, doce irmã Alessa? É você? Oh, como eu senti a sua falta Eu não preciso de outro mundo Esse está bem do jeito que está Mas você mesma disse Que o mundo precisa ser limpo com fogo Só que não é isso que eu quero agora Alessa Alessa Você não quer a felicidade Você ficou cega a todo o sofrimento desesperançoso no mundo Nós precisamos Nós todos precisamos da salvação de Deus Escuta O sofrimento é apenas um fato da vida Ou você aprende a lidar com isso ou se deprime Você pode ficar no seu mundinho dos sonhos Mas não pode continuar ferindo as outras pessoas Além do mais, eu nunca vou te perdoar por ter machucado meu pai Eu só desejo a salvação da humanidade Mas para isso acontecer, o mundo primeiro precisa ser recriado E para isso precisamos de Deus Sua bruxa hipócrita, ninguém pediu a sua ajuda O que está acontecendo? Você me despreza, não é? Pode ter certeza que sim Isso é bom Mano, eu tenho que ver como é que está o Douglass Mano, eu tenho que ver como é que está o Douglass Capela, coelho, casinha, mapa da igreja. Ah não, velho. Nossa. Querido Deus. Por favor, me perdoe. Eu sei que serei posta à morte pelos pecados que cometi. E irei à minha morte alegremente e com o coração em paz. Mas por favor, me garanta somente uma pequena parte da sua infinita misericórdia. Deixe-me ver minha criança dentro dos seus portões dourados. Não me mande ao inferno, mas ao purgatório. Permita-me redimir dos meus pecados lá. É a Reda que tá falando? E eu ficarei nas chamas da redenção, não importa o quanto elas me queimem. Me perdoe do meu mau ato de vingança. Cláudia? Me entregue a alma de minha pobre filha assassinada. Por favor, cuide também da alma da garota cuja vida eu tirei. Deus, eu sou uma criança tremendo de medo enquanto encaro a morte. Acalme minha alma torturada com sua infinita piedade. Por favor, me perdoe. Eu te perdoo não dizer nada. Eu te perdoo não dizer nada. Eu te perdoo não dizer nada. Não sei, cara. Se isso aqui for definir o final do jogo... A mulher sofreu lavagem cerebral. Não sei. Redenção ou vingança? Nossa, cara, é uma resposta tão simples mesmo. Não sei. Não sei. Não sei. Bom, a gente salvou né, pior que a gente salvou, é correto de se esperar que podemos escolher mais de um final para o jogo. Ah não velho, achei que já estava no final. Ai... Shhh... E aí... Santa Alissa... E aí... Bom, antes da gente fazer essa cagada, pode explorar mais um pouco. Nossa, não consigo voltar né. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pois é, eu vou ver se eu consigo voltar para salvar o Douglas. Só um leve teste. Ah, podia ter como velho... E aí... Não há nenhuma razão para eu voltar no parque, mas o Douglas... E aí... Bom galera... O Douglas foi de... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Acho que eu deveria ter voltado em outro momento. E aí... E aí... E aí... E aí... Um monte de documentos desse arquivo, acho que foi manuscrito de algum livro. Representa a atividade conhecida como a redução em heráldica, simboliza um grupo religioso. Os dois círculos exteriores são caridade e ressurreição. Os três círculos interiores, calma aí, os dois círculos exteriores são caridade e ressurreição. E três círculos interiores são presente, passado e futuro. Geralmente desenhado em vermelho, é ocasionalmente desenhado em preto ou outras cores. Mas o azul reverte o significado em uma mão de são contra de Deus e por isso é proibido. Ok. Nossa, esse bicho é horrível. Cara, esse tem que ser o final do jogo, porque tipo assim, eu tô sem... Tem só um lugar de salvar.